Querida Eleonora Menicucci, seja muito bem-vinda ao nosso evento. E a gente quer saber quais as expectativas, mas também qual a importância desse evento para as eleições municipais do próximo ano. Bem, o prazer é meu falar para vocês que é um projeto maravilhoso, o Elas por Elas, a TV PT, enfim, o PT é um projeto maravilhoso, que é um partido que deu certo, é o nosso partido, das mulheres e dos homens. Eu quero dizer que esse evento aqui é fundamental para que nós possamos preparar, formar, informar mulheres e homens para as eleições de 2024. Qual a importância dessas eleições? Todo mundo diz, mas por que tem importância de 24? Vai ter de 26? Não, 24. Porque é no município que as pessoas vivem, que as pessoas nascem, que as pessoas trabalham, que as pessoas entram para a política, que as pessoas vivem o cotidiano e também morrem. É lá que acontecem as coisas, é lá que quando fazemos uma política pública, nós temos que pensar como ela vai impactar na ponta, e a ponta é o município. E nesse momento, o fundamental é nós transformarmos a nossa narrativa para que essa narrativa seja compreendida pela maioria das mulheres e dos homens, trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. As mulheres e os homens que vivem nos municípios. Por isso que é fundamental preparar as eleições de 2024. E eu espero que nós possamos eleger um número muito maior de mulheres em 2022. 2024, desculpa. Por que? Em 2022 elegemos o Lula. E não adianta nós termos um governo, no âmbito federal, que não tem respaldo, que não tem apoio nos municípios. E nós, mulheres, é que elegemos o presidente Lula. Então, nós elegeremos, sem dúvida, o maior número de mulheres em 2024. Conto com vocês. Venham, participem, se informem e compartilhem conosco. Vamos dar as mãos e vamos eleger o maior número de mulheres em 2024.